Base Edwards, 20 de janeiro de 1937 Ryan, graças a Deus você está salvo Como é que você conseguiu voltar para o nosso mundo, rapaz? Tenho muitas coisas pra contar-vos, muitas coisas Porque existem estranhos mistérios, onde até mesmo a morte pode morrer Os Aymaras viviam em paz em Tiguanaco Até o dia em que apareceu um homem louro Esse homem acabou depondo o rei dos Aymaras E tornou-se o deus dos deuses E assim, aquilo que antes havia sido, retornaria novamente Música 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 Música